Fale pra mim, você está conseguindo pegar produtos Eudora? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Gente, hoje o vídeo é relação entre amor e ódio com a Eudora. Por que relação de ódio, amor e ódio pela Eudora? Eu vou contar pra vocês, tá? Mas antes de eu contar pra vocês essa relação de amor e ódio, eu vou logo falando pra você que é novo no canal, que não me conhece. Me chamo Luciene, convido que você se inscreva, não se esqueça de deixar seu joinha, não se esqueça de acionar o sininho. Para todos os vídeos que eu estou postando aqui, você está recebendo a notificação, tá? Por que relação de amor e ódio com a Eudora? Gente, por quê? Porque a marca é maravilhosa, nós piramos com essa marca, porque a linha Ciage é um sucesso, porque a linha Ciage, meu Deus, nos deixa nós mulher realizada e homem também, porque é uma linha sensacional. E o que falar da perfumaria da Eudora? É um espetáculo, o que falar de unique, o que falar de outros e outros perfumes da Eudora? Mas aonde mora a relação de ódio? É que não tem, é que o produto é bom e não tem. O que fazer, Eudora? Socorro, Jesus! Socorro, Deus! Então essa é a minha relação de ódio, amor e ódio com a Eudora, tá? Ai, que raiva! Enfim, vamos lá! Então, no meio dessa relação, o que eu estou fazendo para conseguir pegar alguns produtos? Vou falar para vocês, toda hora você esteja no aplicativo. Não existe outro segredo, não existe outra fórmula, tá? Gente, peguei, eu acho que consegui, né? Com muita luta, consegui pegar, acho que foram cinco. Vamos contar? Esse kit do Ciaje Liza, ele está num preço incrível. E o interessante de nós conseguir pegar nessa promoção que está no ciclo, é porque a gente consegue fazer um melhor preço para o nosso cliente, né, gente? Nós que somos mulheres, sabe aí, você que é mulher, sabe o quanto nós consumimos de shampoo. Eu aqui, misericórdia, misericórdia. Ele está assim, rebelde, né? Porque eu voltei aí a malhar, então, está rebelde, mas está lavado com a Eudora. Então, tem um kit, dois kits aqui do Liso, dois. Aí, gente, eu não consegui pegar mais. Aí, o que eu consegui pegar? Um shampoo e um condicionador para vocês verem. Aí, depois, não entrou mais condicionador e eu só consegui pegar três shampoos soltos. É assim. Lu, mas por que você pega? Porque, gente, se eu não for assim, eu não consigo pegar. Aí, em outro pedido, eu vou conseguir pegar os condicionadores. E assim sucessivamente. Não dá para você esperar o produto ficar disponível para você pegar dez. Ah, mas por que você não pegou o kit do shampoo e condicionador Levi 10? Porque só entrou dois para mim, gente. É um absurdo. Aí, outro também que está no preço incrível, que estava lá shampoo. Ó, shampoo, condicionador. Shampoo e condicionador. Estava na promoção, se eu não me engano. Eu peguei um. Peguei... Eita, misericórdia. Aí, peguei um. Um de shampoo e condicionador. Ai, calma aí. Ah, dois. Aí, aqui vieram dois shampoos. Ah, não. Mais um. Foi três kits de shampoo e condicionador. E peguei dois Levi, tá? Aí, eu peguei esse óleo maravilhoso, que também só liberou uma unidade para mim. Que é o Nutriolio Poderosos, tá? Ele é bifásico. Ele é sensacional. O meu cabelo aqui, ele está sujo. Por causa da academia. Eu não lavo todos os dias. Gente, ele fica sensacional. Dá a impressão de que ele não está assim, como eu estou falando. Ele é muito bom, tá? E essa base, gente... Eu vendi horrores dessa base. Gente, não tem. Não tem completa. Não tem refio. Ah, meu Deus. Lu, você só veio reclamar hoje. O que a gente faz? Eu queria vir elogiar a marca. Mas, ao mesmo tempo que eu elogio, eu fico muito brava. Então, foi isso. Aí, no mesmo dia, eu fui lá... Eita. No mesmo dia... Deixa eu colocar aqui meu microfone, para vocês me escutarem melhor. No mesmo dia, eu fui lá, fiz um outro pedido. Que foi esse daqui. Eu nem sei o que eu consegui pegar. Deixa eu tirar essa caixa daqui. Porque, senão, não vai dar para a gente abrir essa. Eu não sei o que eu consegui pegar. Eu só sei, gente, que, tipo assim, toda hora eu estou no aplicativo, né? Toda hora eu estou no aplicativo para ver se chegou. A minha líder é maravilhosa. Me manda, gente, divulgação, assim. Que, meu Deus do céu, eu poderia ver... Poderia ser, assim, um milhão de vendas. Mas, como é que eu vou fazer um milhão de vendas se tem divulgação e não tem o produto? É assim. É por isso que eu falo para você que é uma relação de amor e ódio. Eita. Ó. Esse daqui, ó, mostra a visão. Consegui pegar mais. Deixa eu ver. Um com o buzinho de shampoo e condicionador. Dois com o buzinho de shampoo e condicionador. Três. Consegui pegar nesse daqui quatro kit de shampoo e condicionador. Gente, graças a Deus. Aí eu fui lá. Entrou algumas bases aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Entrou a base. Eu peguei três bases cor 10. Porque eu tenho um cliente para essa base. Não consegui pegar a completa. Aí peguei só o refil, tá? Aí nessa outra caixa aqui... Vamos lá o que eu consegui pegar. Nessa outra caixa... Gente, é que eu já entreguei algumas coisas. Mas acho que essa semana eu devo ter feito aí uns 10 pedidos da... Da Eudora. Por que não tem as coisas aí? Toda hora eu fico pedindo. Tu acredita? O barulho. Ai, gente. O Chique tá na promoção. Ai, como que eu não... Eu só consegui pegar... Tô vendo ele aqui. Uma unidade. Por que não tem? Só disponibilizaram uma. Uma. A minha amiga Michelle, ela fala que esse perfume é maravilhoso. Mas eu só consegui pegar filho único. Só esse. E não entrava mais. Não entrava de jeito nenhum. Aí consegui pegar a máscara do Reoplastia, que já é pra cliente. Consegui pegar mais um combo de liso aqui. Dois combos de liso, ó. Liso com o Livy. Mais dois combos, porque eu tenho muita boa saída do liso aqui. Eita, que bagunça na mesa que eu fiz. Peguei esse daqui, que também é pra cliente, já. Gente, e o Nick? Que eu tô louca. E eu não consigo pegar o Nick, gente. Como que pode? Eu não consegui pegar... Eu só consegui pegar cinco Nick. Só. Não consegui pegar mais. Esse aqui, ó. O Aran Rubia. Que tem uma cliente que tá esperando. Tava indisponível, mas eu consegui pegar. A máscara pro loiro, que já é de cliente. O condicionador. Aí peguei essa caneta aqui, que é de cliente. E peguei mais uma base número 55, de cliente também, tá? Esse foi o pedido da Eudora. Então, a dica desse vídeo hoje é não desista da Eudora. Porque é uma marca maravilhosa. Porque tem uns benefícios maravilhosos que nós que é consultor e quem é cliente sabe. A gente só tem que persistir e insistir o tempo todo. Porque uma hora a gente consegue pegar. Eudora, hashtag Eudora. Por favor. Precisamos de produto, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço a vocês todo o carinho aqui comigo. E que Deus abençoe cada dia mais as nossas vendas. E que Deus nos dê muita sabedoria diante de tanta falta da Eudora. Tá bom? Beijo, pessoal. Deus abençoe grandemente. E deixa aí no comentário. Você tá conseguindo pegar produtos, Eudora? Por isso que eu digo pra você, relação de amor e ódio. Tenho uma líder sensacional. Dani, beijo. Deus abençoe a tua vida. Não tenho palavra pra agradecer o que você faz por mim. Porém, tudo que a minha líder manda pra mim, eu não posso postar. Porque eu não consigo pegar os produtos. Eu posto, eu vendo, eu vou lá pegar, não tem. E aí a gente fica na mão. E aí o cliente fica triste. E aí a gente fica mais triste ainda, porque nós precisamos vender. Afinal, é das vendas que nós sobrevivem. E aí? Então, foi isso, gente. Deus abençoe grandemente. Obrigada pelo carinho de sempre aqui comigo.